Olá pessoal, olá família linda e abençoada, vamos para mais um vídeo aqui diretamente do Ceará Pessoal, olha onde eu vou entrar agora para almoçar, são 4 horas e 25 minutos Olha esse shopping aqui, é lindo pessoal, olha que shopping grande, vamos entrar aí É o Via Sul, é o shopping Via Sul aqui no Ceará Vamos embora, acompanha esse vídeo comigo, não saia da telinha Fique ligadinho, vem muitos vídeos aí para vocês Vamos entrar aqui no shopping, é o Via Sul Eu gostei, viu, da frente do shopping, eu amei, né? Vamos ver lá dentro, né? Vamos embora, vamos comigo É o Shopping Center Via Sul Direto do Ceará Olha, é chique pessoal E é grande esse shopping, né? Grande, muito lindo, eu gostei Eita, Vitória, ia amar isso aqui, ó, mundo mais Olha aí, dá leitura, Vitória ia amar Isso aqui, que Vitória, ela gosta muito de ler Quando ela chega no shopping comigo, que ela vê uma livraria, né? Nossa, ela fica, pai, entra aí, vamos entrar Sarinha também Gostei desse shopping, pessoal Muito lindo isso aqui Você avisa na sua live que em Fortaleza você achou algo estranho Que não existe engarrafamento como no Recife Exatamente, o Alexandre está me informando aqui E eu percebi isso porque as ruas do Ceará, pessoal, o trânsito Não há engarrafamento É umas avenidas largas, né? Como o Recife Como o Recife, né? O barco está muito fechado E as pessoas estão ficando muito fechados no Brasil Porque o sonho de Recife é comprar carro E o sonho do Cearense é ter uma casa Então aqui tem mais casa do que carro Aí eu acho que é por isso Eu não tenho certeza Eu vou que vocês pesquisem para saber se é isso mesmo Essa é a ideia minha Eu acho que aqui os jovens se preocupam mais com moradia do que carro Já em Recife os jovens se preocupam mais de transporte E está se fechando cada vez mais E a gente sai de Recife de um bairro para o outro A gente demora 40 minutos uma hora É muita dificuldade no trânsito E aqui é muito rápido para a gente fazer a locomoção no bairro para o outro A gente já rodou hoje, eu e o Carlão A gente rodou 96 quilômetros E foi em torno de 40 minutos 96 quilômetros a gente tirou o bairro quase todo A cidade é E já estamos aqui E ele viu que não tem engarrafamento De muito carro, uma tarde do outro Uma das coisas que eu observei aqui Você me falou e eu observei São as avenidas, né? Muito ar Muito larga, né? Eu vi com quatro vias, três vias, né? Agora tem outra coisa A indústria de multa aqui é muito grande Muita multa É pessoal, olha eu fiquei incrível Eu entrei em uma avenida aqui Eu fiquei incrível com a quantidade de lombadas que tem Eletrônica Eletrônica Aqui é indústria de multa É uma indústria de multa Que fica fixada aqui No Ceará Os governadores tem que acabar com isso, pessoal Isso é um assalto à mão armada As lombadas sem sinalização Quando você percebe Quando você percebe Tá em cima da lombada É uma multa na certa Como eu creio que Eu levei nessa minha viagem De quatro a cinco multa Né? E o Alexandre conhece, né? Mas Eu conheço a BR vindo de Recife pra cá Todinha Mas eu acho que a gente levou umas três multa mesmo Levamos de três a cinco multa Olha aí pessoal Quantos andares tem isso aqui Olha que lindo isso aqui, pessoal É top demais, meu povo Olha Que shopping lindo Nossa, eu tô encantado com esse shopping Pessoal Estou Encantado Porque eu estou vendo aqui Muito lindo esse shopping Aqui no Ceará Shopping Center Via Sul Olha aqui, Pé Um stand, né? Stand, né? Da Volkswagen Agora pessoal Vamos subir aqui nessa escada rolante Vamos até a praça de alimentação, né? E outra coisa E outra coisa que eu notei aqui Só tem gente bonita nessa cidade No Ceará Só gente Hombre bonito Mulheres bonitas Nossa Eu tô encantado Eu tô encantado com tanta mulher bonita E um bonito aqui nessa cidade O único feio aqui sou eu mesmo Olha isso aí se arrumando Muito lindo esse shopping, pessoal Eu estou encantado com o que eu estou vendo aqui, né? Muito lindo mesmo Muito lindo mesmo Nossa, pessoal Eu vou andar muito aqui Levar bons conteúdos aí pra vocês Pode ter certeza Vai vir muitas filmagens Muitos vídeos Top aí pra vocês Vai ser uma sequência de dois vídeos por dia Meu amigo tá lá, né? Tentando negociar, né? Mas é, pessoal Um consórcio tem um carro Em 86 meses É muito tempo Você pagando um consórcio, né? 86 meses Nossa Lindo demais isso aqui, pessoal Muito lindo mesmo Olha Coisa mais linda Olá, pessoal Olha eu aqui novamente Pessoal São 4 horas da tarde Chegamos pra almoçar agora Também a gente acordou um pouco tarde Olha o carro que eu estou andando Pessoal, hoje eu tô rico Olha o carro que eu tô andando Eu tô andando numa BMW Eu e meu amigo Alexandre E a sua esposa Pessoal Foi uma viagem tranquila, né? Graças a Deus Chegamos em paz Uma viagem maravilhosa Saímos de Porto de Galinha Às 6 horas da manhã Chegamos aqui Olha o carro do meu amigo É Daqui a pouquinho eu vou dirigir essa BMW Vamos ver se é gostosa mesmo Mas é um carro gostoso, pessoal Pensa num carro gostoso Chegamos agora, pessoal No restaurante Ele Trouxe o carro aqui pra O Lava Jato, né? Vai dar um grau no carro E eu também vou dar um grau no meu Tem algum serviço pra fazer nele Eu vou aproveitar Vou fazer O serviço do carro Porque a gente fez uma viagem com medo Que o carro tá um barulho muito grande No lado direito do carro E a gente vai E amanhã vamos levar esse carro Pra uma oficina Pra ver Que defeito é esse carro Que tem esse carro Ele me falou que A comida aqui É muito gostosa Aqui nesse restaurante E vamos lá Vamos provar Degustar essa comida E ver se realmente É gostoso A comida, né? Pessoal Eu amei Amei Eu amei O Ceará Andei muito com ele Agora Pela manhã Saímos de casa Era Doze horas da tarde Ele foi fazer um serviço Também Ele trabalha na área De reprigeração E eu andei bastante Né pessoal? Não gravei Não gravei Tô gravando agora Pra finalizar esse vídeo Que eu iniciei Ontem À noite Quando a gente tava vindo de viagem Vamos agora entrar Num restaurante Mas vem muitos vídeos Aqui top Pra vocês Pessoal Passa em cada local Top Lindo demais E a gente vai levar Uns bons vídeos Daqui do Ceará Aí pra vocês assistirem Né? Vamos entrar no restaurante Agora A área do restaurante É grande Pessoal É uma área bonita Pessoal Aqui O Ceará Eu gostei Que é uma cidade Planejada Né? As ruas Né? As avenidas Largas Três Quatro Mãos Né? E pessoal Olha aí Pessoal A gente tá sem sorte Também Quatro horas da tarde O restaurante Acabou de fechar O pessoal Tá fechando aí Tá vendo aí Olha aí Ai não Tivemos sorte O restaurante Tá sendo fechado O pessoal Recolhendo aí As cadeiras Né? Quatro horas da tarde Já estou com fome O restaurante de Fortaleza O dono é pernambucano Também Igual a gente Somos pernambucano O dono também É pernambucano Daqui também Olha aí O Alexandre tá me falando Que aqui É muito bom Música ao vivo É um restaurante Muito bom Que o dono aqui É um pernambucano E aqui a comida O tempero é de pernambucano Quando a gente quer comer Quer lembrar da Da nossa comida Lá de pernambucano A gente vem aqui Vem aqui Comer aquela buchada Aquela feijoada Aquela macarronada Arrumadinho Pessoal Aqui é uma Dessa avenida Essa avenida Dá acesso A praia Dá acesso A praia Aqui Essa avenida Aqui não Dá acesso A praia Mas a gente Vai conhecer Algumas praias Daqui de Fortaleza Eu tô gostando Pessoal Estou gostando De Fortaleza Eu não sei Quantos dias Eu irei passar aqui Não sei Só ser sincero Pra vocês Eu não sei Quantos dias Eu irei passar aqui É Agora Pela manhã Eu tava conversando Com o pessoal Que eu tenho que ir Para o Pio Pio É Conhecer o Chico Museu Entrei em contato Ontem Com É Jota James Jota James Pessoal É um canal Né É um canal Eu não conheço ele pessoalmente Ele ficou muito feliz Quando eu falei com ele Que iria Para o Pio Pio Conhecer o Chico Museu E conhecer o Chico Museu E também conhecer ele pessoalmente Né E vamos ver se a gente vai lá No próximo No próximo domingo Lá para o Pio Eu achei linda Essas Essas Abre aqui pessoal Olha Como tá top Isso aqui Olha pessoal Os Arranha-céus Né Do Ceará Esse vai ser um vídeo Pessoal Um vídeo simples Né Mas A noite Eu já irei começar Aqui Né Se eu passar aqui Quinze Vinte dias A gente vai Para uma academia Muito top E lá A gente vai abrir Um vídeo lá Para vocês Mostrar Né A academia Ele me falou Que é a maior Academia Do Brasil Essa academia Que eu irei fazer Passos Né A Bruna Já faz Né Academia Lá E eu vou fazer Musculação Pessoal Hoje eu acordei A gente é cordeiro Já era Nove e meia Já fui dar Minha caminhada Né E eles ficaram Dormindo E eu fui caminhar E eu fui caminhar E foi top Pessoal Minha caminhada Eu acho que eu achei Muito Como eu já falei Para vocês Achei muito Interessante Aqui São as avenidas Né Que elas são Muito Larga Né Diferente Lá de Recife Olha o sol Olha o sol Como está lindo Quatro horas E dez minutos O sol está assim Olha como O céu está lindo Né Pessoal Aqui eu irei Terminar esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aqui diretamente Do Ceará Aguarda aí Os próximos vídeos Os próximos capítulos Né Fiquem todos com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Se assim Deus Nos permitir Vamos encerrar Com aquele nosso Gritinho de guerra Né Vamos lá Vamos lá Um Dois Três Uhul 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 Esse é o nosso Grito de guerra Olá família Boa noite Saí de Porto de Galinhas Às seis horas da noite Paramos agora na cidade De Mamanguape Ainda no estado Da Paraíba Paramos pra jantar Né É Acabei de jantar Nosso amigo Alexandre Tá tomando um banho Eu não vou tomar banho não pessoal Porque a água tá muito gelada Muito gelada mesmo Eu achei lindo aqui Esse jardim aqui E resolvi abrir esse vídeo Né Aí pra vocês Olha Aqui é o restaurante Né Aqui é a parada dos ônibus pessoal E vai Segue pra Natal Maranhão Aqui é a parada de Desses ônibus Vou filmar aqui O restaurante A comida Gostosa pessoal Gostosa da comida Agora o preço É um pouquinho salgado Que eu paguei Né A janta dos meninos Também Aí deu Cento e quarenta e cinco reais E é no peso aqui Mas eu achei Esse jardim top Né pessoal Aqui são os sanitários Mas o sanitário Muito bonito Muito bem organizado Tudo limpinho Olha aqui o restaurante Agora a comida A comida é gostosa Agora o preço É um pouco salgado Mostra aqui O céu certo Pra vocês É com balança Tem aqui O nosso amigo Churrasqueiro Dá um alô Pra galerinha Passando em Mamanguape Como é o nome aqui Do restaurante Chimarrão Churrascaria Chimarrão Olha aí pessoal Churrascaria Chimarrão Esse aqui é o churrasqueiro A carne Que tava uma delícia Foi a maminha Não foi? Alcatra 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 Que eu comi pessoal Mas tava uma delícia Olha aqui a variedade De comida Que você tem aqui Essa aqui é galinha Macaxeira O purê Tava uma delícia Que eu provei de purê É com duas rodelinhas De batata Eu peguei Um pouco aqui Desse macarrão Olha eu peguei Um pouco Dessa farofinha aqui Ó Tava uma delícia E também pessoal Peguei peijão Preto Peijão preto Tá aqui ó É Verdura Abacaxi Melancia Beterravo Cenoura Pepino Uma lavedurinha E aqui é o restaurante Também tem essa opção Aqui Você Passar as lembranças Que você pode levar Aqui eu gostei Olha aí Como é que tá top Aqui tem a opção De você também Levar suas Lembra Quem gosta de bebida Olha aqui ó As cachaças E beba pessoal Com moderação Também se for dirigir Não beba Achei top Aqui é minha amiguinha O Anny É pessoal Olha Mais uma escrita Que vai fazer parte Da família do Bora É logo ali A Anny Muito simpática Eu vou colocar ela Olha aí Olha aí pessoal Eu comi uma coxinha Que estava Uma delícia Depois da comida Eu vi a menina Comendo uma coxinha Eu fiquei com olho grande E é uma coxinha Diferente Com massa De macaxeira Mas Com carne de sol Pense que top A coxinha Muito deliciosa Aqui são as meninas As meninas As meninas As meninas Nota mil Estou divulgando aqui O restaurante Estou divulgando Sempre que eu viajo Para cá Eu sempre paro aqui É? É Pronto Ah Ah